Oi gente! Bom, por incrível que pareça, a gente está na loja Zara e tem um monte de gente nos olhando lá. E tem um monte de gravações, olha lá, as gurias também estão gravando lá, ó. Lá elas, lá 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 lá. Ali as gurias gravando. Então o que a gente vai fazer aqui, Vale? Daqui a pouquinho a gente vai ver Carrossel Filme 2. Pois é, O Sumiço de Maria Joaquina, gente. É isso aí. Vai estar demais, eu espero. Então nos acompanhe no nosso dia no shopping. Beijo, vamos lá. Beijo. A gente está saindo das áreas para a gente daqui a pouco ver o filme, que era tão... Agora é 2h20, é 13h20, falta uma hora. Vamos agora em outra loja. Vem com a gente. Vamos até a C.A. A gente está aqui na Mopi Fans. É, gente, capinhas lindas aqui. Se você entrar no site, não sei qual site. Não sei qual site. Muito linda. Agora a gente vai comer um lanche para depois uma foca, eu acho. Então vem com a gente. Vamos. Jogando. Eu quero comer comida, tia. O que a gente vai comer? Tchau. Com o Guaraná. E aí? A gente vai daqui a pouco, né? Vamos ao hotel. O cardápio. Mas eu não vou comer nada. A gente vai comer o cardápio, gente. Aí. É. O que é o hotel? O hotel agora a gente vai entrar daqui a pouco. Agora é 22h. Eba, é 30h. A turma mais talentosa do Brasil está de volta e dessa vez a aventura é na cidade. Professor Helena, cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela está aqui. Estavam com saudades? Nossa, é o bandido do acampamento. Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? O que a gente tem que fazer para trazer a Maria Joaquina de volta? Prestem atenção, vocês passarão por provas e desafios. Começa já! Eles vão ter que pedalar, driblar, Lutar Cozinhar E pagar muito mico para salvar a Maria Joaquina Eu odeio vocês! Hashtag falando sério, posso ir embora? Bora salvar a Maria Joaquina! Com a professora Helena, Rosane Murholler Nada impossível se a gente acreditar Mia Mello Vai dar tudo certo, amiga, confia em mim Paulo Miklos Oscar Filho E... Rabito E convidados especiais É o que maravilha Falcão E Carlos Bertolazzi Eu vou mostrar para a Maria Joaquina Quem é o Cilino Rivera de verdade Juntos, juntos, juntos Toda essa amizade não vem para ninguém Até a gente tem mais de cem Pra essa lua eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a lua, a gente cuida bem Vem aí, Carrossel 2 O sumiço de Maria Joaquina Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim É pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate E aí, o que vocês acham? Eu posso? Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é da... Não! É normal! Credo Nas férias de julho, somente no... Com seus pés e os negros ficam ao chão Meu piquinho amarelinho Cadete na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pés e os negros ficam ao chão Que Deus presta Aquele mal que é cabra com nossa presa Juntos, 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 juntos Conta essa amizade não vem para ninguém Eu quero zero a dez, dou mais de cem Graças ao gostinho Não chora A gente acabou o filme, é muito incrível! A gente filmou algumas partezinhas aí Não deu prazer, foi muito bom Gente, é muito incrível, muita surpresa, muito bem Já vamos indo Vamos indo, estamos indo! Vem, Maura! Vem, Maura! Tá, foi muito legal, então Se vocês gostaram, deixe seu like E assista, assista, assista também Não esqueça de deixar o seu like, né? Comentando o tipo E se inscreveu no canal Quem não ainda não se inscreveu Beijo! Tchau, gente!